Estamos aqui num dia super quente em Tóquio, chegamos na estação de Akabanebashi. Acabou o quê? Cadê? A estação tá aqui ó. Akabane... Akabanebashi. E vamos para a Tokiotawa, que é pra lá. Então vamos começar nossa caminhada. Vocês vão ter uma visão muito bonita assim que a gente virar ali ou atravessar. Eu não sei como é que vai pra lá. Porque faz muito tempo que a gente não vem aqui. Pra Tokiotawa acho que a gente veio duas ou três vezes só. Já tem três anos que a gente não vem pra essa região aqui, né? Gente, ela tá bem aqui na minha frente gigante. Vocês querem ver mesmo? Acho que eu não vou mostrar não. Vamos embora logo, vamos voltar. Ninguém quer ver? Estão tudo dormindo. Vem, vem cá. Três, dois, um... Ah, que bonita gente! Que maravilha! Estão vendo direitinho? Faz a capa aí, Pritir. Nem sei se... Dá pra pegar? Vem agora, porque quando a gente vai chegando perto, não tem mais essa visão dela, tá? Vem um pouco mais pra cá logo. Mais perto de mim. E foi pra cima. Isso, assim, assim tá bom. Não, não precisa fazer isso não. Assim fica legal. Dá a sensação dela ser maior ainda. Olha, ficou legal mesmo! Sou fotógrafa, pô! Esse prédio só que tá... Trabalho com o audiovisual faz dez anos! Que? Respeita a minha história! Vamos tirar uma foto aqui logo. Aí a gente vai atravessar pra lá, pra gente pegar um caminho do lado do parque onde tem o templo. Vamo logo, Gabriel! Vamo logo! Carre! Ai meu Deus, tá tirando foto! Ali em cima é a Kosovo Okudoro, é a rodovia aqui do Japão, né? Nossa, é Tokyo Tower pra eles. Não. Vou mostrar nada! E do outro lado ali, ó, é a Tokyo Tower. Aqui também tem uma imagem bonita. O ruim é que tem a propaganda do posto, bem na frente. Posto, céu e céu! Opa, abriu! Vamo lá! Essa moto vermelhinha aqui, pra quem já assiste a gente nas IRL várias vezes. Ai que bonitinho! Ai que bonitinho! Passeando! Tá vendendo! Passeando! Passeando no cestinho! Olha o Correio, isso aqui é o Correio! Agora é só seguir aqui. Aí ela vai ficando maior e maior e maior. Não é possível! Jú! E maior e maior! Eu ia falar do nosso desafio hoje, se a gente faz, se a gente não faz, se... Mas vamos chegar lá perto, aí a gente decide, porque... Eu não sei, olhando daqui logo, ó, parece que é muita escada, né? É até aquele primeiro negócio ali, ó. Aqui no Japão, ó, dificilmente você vê carros que param na guia, né? Sempre tem estacionamento, mas aqui, ó, é pra você poder parar na guia. Tem um local específico pra você parar, ó, tá vendo o desenho no chão? Então não é separar o tanto que der, o tanto que caber, né? Tem o lugar certinho. E aí paga aqui. Não é comum de ver, mas tem também. Última fotinho, hein, gente? Dá tchauzinho, porque, olha, lá pertinho já vai ficar... Já era, ó. Vamos fazer a capa aqui então. Tchau! 1900 e alguma coisa, gente. O Godzilla quebrou essa torre aqui também. Tamanhão dos pezinhos da torre, gente. Ficou olhando muito, parece que ela tá se mexendo, né? Dá pra entrar daqui mesmo. Tudo fechado ainda. Mas acho que já abre aqui em 9 horas... 9 horas da manhã. Não, não, não combine aqui. Pegar uma água, né? É, pegar uma coisinha pra comer também, porque... Pegar pra comer? É, porque a gente saiu de casa, gente. Era 7 horas da manhã. E voltamos 4 vezes, porque eu esqueci as coisas. Esqueci o primeiro celular, depois esqueci o outro celular, depois esqueci... Esqueci o que que eu esqueci mais? Pensa numa pessoa que desce e sobe a escada. A gente já tá fazendo exercício logo cedo. Ai, esqueci não sei o que lá. É, eu voltei acho que 4 vezes, gente. Olá, Prit. Isso daqui no combine não é normal. Isso se chama pega turista. Pega turista? É, lá. Isso daqui não vende no supermercado. É verdade. Não é normal vende no supermercado aqui no Japão. Cheio de coisa de anime, ó. Cheio, cheio, cheio de coisa de anime. Quem viu o vídeo do Japonóxico cada dia, fala... Nossa, aquela coisa que eu vi no Japonóxico cada dia, eu comprei levar. Vê lá, gente. E quanto custa, lá? Baratinho aqui no Japão, 128 ienes. Quer ser monhão? É monhão, gente. É monhão? É monhão. É verdade. É monhão. Nossa. Eita, roupa diferente. Não, esse é o Lume Garon. Aham. Então, mas são roupas diferentes. Olha lá, ó. É sim. Você escolhe qual que você quer o personagem. Ai, que caro. Nossa, da hora. Que que é isso? Gente, pega turista. Pior que ainda já tá... Pegar alguma coisa pra comer, aí a gente tem que comprar um bilhetinho pra subir. E subir. Vai subir de escada? Vai subir de escada também, pelo amor, né? Promessa, né? Logan, você já contou pra eles. Falou! Que que tá fazendo aí? O onigiri do Zelda? Pega turista. É... Care. Eu vou pegar esse, Logan. Você divide comigo? Nossa, parece bom, hein? Chashu. Chashu! Chashu, maionese, onigiri. Divide? Não pode ser um pra cada? Olha quanto dongle pra comprar. E aí, é bom? Não, é, mas tem quase nada. Tem muito arroz e pouco tchau. Nossa, mas é o jeito que você abriu que eu acho que vai cair, não. Ah, eu gostei. Hambúrguer da Tokyo Tower. Tokyo Tower vaga. Olha que bonitinha, 50 anos. Tem que pegar o ticket mesmo pra subir de escada? Tem. Porque a gente vai usar o observatório lá. Ah, a gente vai devagar, né? Tá com o joelhinho bom? Não tô, mas a gente vai. São 600 de gra... De graus. Graus. Vocês acham que vocês aguentariam? Mesmo que o meu joelho eu sei que vai ficar meio zoado depois. Nós vamos fazer isso porque é uma vez na vida. Eu não subo todo dia, né? E eu não sei quanto tempo a gente vai ficar perto de tanto. Olha, a gente já subiu um monte de Fuji três vezes, gente? Exatamente, exatamente. Olá. Então, o que é o seu trabalho? É, eu vou fazer um trabalho pra você, né? Sim. Eu vou fazer um trabalho pra você. Sim. Eu vou fazer dois meses, né? Sim. É 2400 de reais. Eu vou fazer um trabalho pra você. Obrigado. 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 Vamos lá, gente. A nossa rota é pra cá, ele falou. Já temos várias artes aqui. Ai, que bonito, né? Aqui tá escrito Fuyu, né? Aqui é o inverno. Aqui tá escrito Haru, que é primavera. Aqui também é Fuyu. Nossa, que bonito. Inverno. Nossa, o que que é isso? Vamos levar pra casa? Que coisa legal. Nossa, gente, tá cheio de coisa legal aqui, olha. Olha aqui, Logan, que bonito. Deixa eu olhar o tamanho. A maquete é maior do que eu. Que legal. Vai começar a nossa jornada. Ah, tá. Entendi aqui mesmo. De 600 escadinhas, gente. Chegamos? Acho que é aqui. Aí pronto, chegamos. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar. Foi legal? Foi legal. Pronto. Quer dizer que a gente podia ter subido de escada rolande. Nossa, a gente tá bem baixo mesmo, gente. Que legal. Será que vamos conseguir? Tirar foto em todos os lugares, gente. Eu quero tudo. Eu quero a torre pra mim. Aí tá legal. Aqui, tá bom? Onde eu tô? 10 segundos. Olha lá, Frit. Vai, gente. Sorria. Sorria. No tapete vermelho fingindo que você vai entrar. Fingindo que eu vou entrar? É. Obrigado. 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 Olha só, a gente ganhou o cartãozinho aqui. Uma loga. O quê? Aquecimento. Gente, ele não tá acreditando. Aquecimento. Gente, ele não tá acreditando. A gente pegou as duas. Tem que aquecer as costas da perna. Tem que fazer alongamento, gente. Eu tô fazendo alongamento. Ele tá rindo. Eu fiz. Lá em casa eu fiz. Não, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Já vai começar 16 degraus. Se cada um tem 16, são 600. Divide aí. 600 por 16. Você vai ficar com dor aqui depois. Eu já tô com dor. Eu nasci com dor. Eu tô com meu tênis e subir, hein. Valendo. Valendo. Aqui vocês podem ver algumas coisas que estão escritas e traduzir depois. Porque eu não vou traduzir agora, porque tem muita coisa. Pronto. Parabéns. Começou, gente. 32 aqui. Uhu. Ah, vai ser rápido. Nossa, olha que bonito. Não, gente. Sério. Ó, tá vendo porque eu queria vir por fora? Aham. A imagem é mais bonita mesmo. Bonito. A gente tem que chegar nos 600. Vocês são do tipo que contam ou do tipo que não contam? Tipo, ah, não conta que uma hora chega a gente ficar contando e parece que vai demorar mais. Olha, a gente vai passar por dentro mesmo da estrutura. Olha que legal. A gente tá bem dentro mesmo, ó. Olha que massa. Caraca. Cuidado a cabeça. Quanto fio, né? Olha ali o templo ali, ó. Nossa, que bonito daqui, né? Será que vocês conseguem ver? Pelo buraco aí? A gente tá com a altura de 70 metros agora. Tadáimá. Tá caçada. Nana de um metro desu. Aqui dá pra vir mais pra câmera. Nossa, a Pitty achou que ia cair agora. Nossa, olha logo lá embaixo. Vocês querem passar mal um pouco? Dá pra tirar a câmera aí. Tão vendo aí? Agora fui eu. Tropecei. 275. Estamos bem, estamos bem. São 600. Nossa, como a gente tá alto, meu. Tava marcado 70. Que vento gostoso, né? É. 333. Olha. 333. É o número propaganda aqui, gente. Da Tokyo Tower. Porque ela tem 3... 3.333, acho que é? Não. Não pode ser 3.000. 1.333? 2? 4? Ela não tem 333. Ela tem 3... 3 quilômetros de altura. É tipo a altura do Monte Fuji. Foi o que eu falei. Ela tem 333. Olha que legal, gente. Em cima dos prédios aqui, no Japão, tem quadra de futebol. Vou ver se vocês conseguem ver. Ali em cima ali do prédio, verde, verdão. Estamos agora a 140 metros. Olha isso! Agora ficou meio ruim o cheiro, porque a gente não tá mais vendo fora. É verdade, né? Agora tá fechado por quê? Fechou um pouco, aí o cheiro fica meio desagradável. Não paguei pra isso. Eu paguei pra tá tudo aberto. Cheiro de máquina. Não quero. Não... Não gostei. Não gostei. Tá tudo fechado agora, gente. 500, ó. Chegamos no 500. Vem cá, louca. Caramba. Fiquei sem fora doer. Jesus. 500. Quer dizer que o Logan conseguiu chegar no 500. Deixa eu sentar aqui, vai. Aquele olhar perdido pra... Pra capa de CD. Próximo CD. Pronto, já tem uma capa do próximo CD. Esse ficou bom. Perdido no mundo. O nome do CD já tem até... Olha lá, ó. Capa de CD, ó. Caramba. Já chegamos? Chegamos, ó. Chegamos. Tem que tirar foto aqui, ó. A câmera ali, ó. É. A gente chegou no 600, tá aqui, ó. E aí eu vou colocar o celular aqui em cima, protegido, pra gente tirar uma foto. Tem uma borrachinha, uma espuminha aqui pra proteger. Vou tentar baixar aí, meu Deus do céu. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Como pode? Dá uma olhada. Olha, agora a Prit... Olha pra cá, Prit. A Prit não tá suando. Não tem água na testa dela. Olha como é que ela tá. Gente, olha logo então. Tá brilhando um pouquinho. Ó. Os braços lá, ó. Parece que eu lavei. Até a mão tá suando. Pessoa que não sua que nem a Prit é que pode trabalhar bastante. Ó. Os braços lá, ó. Chegamos. É, chegamos. Que que é aquilo ali? Que da hora, né? Que que é aquilo que é? Ó. O telhado. É verdade. O telhadão. É o tomogã. A Sky Street. A Sky Street tá lá na frente, ó. Aqui na Tokyo Tower também tem. Você compra a medalha. Aí você compra o chaveiro. E ainda você pode escrever nessas máquinas. Escrever seu nome. Escrever o que você quiser. Aqui do lado é o correio aqui em cima, gente. Na torre. Na torre aqui. Na Tokyo Tower. Todas as cartas que vêm daqui, gente. Que vão, né? Uhum. Que vão daqui. Ganham esse selo especial aqui, ó. Da Torre de Tóquio. Vocês querem água mineral? É turista, meu Deus. Meu Deus. 410. Agua mineral da Tokyo Tower. Nossa, uma Amore do Tokyo Tower, gente. Que delícia. É uma Tokyo Tower gorda. É um biscoito dentro. E dá pra guardar moeda lá, depois. Isso daqui não parece Tokyo Tower. Isso daqui parece aqueles cones de, né? Quando vai fazer coisa no asfalto, essas coisas, né? Chaveirinho de álcool em gel pra mão. Que bonitinho. E luzinha. Eu acho bonito pra caramba. De metal, sabe? Aí, ó. Tá alto? Assim tá bom pra vocês verem? Bem calor. Nossa, que louco, né? Olha isso. Ai, que droga, gente. Sensação ruim. Tchau, gente. A gente vai cair. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto